Música Você sempre surge em minha mente Sempre você e ninguém mais É de você que eu me lembro Sempre você e ninguém mais É ninguém mais É ninguém mais Eu sempre tento e não consigo Então às vezes quando a noite chega Eu fico só comigo mesmo E só me resta a saudade Como companhia Como companhia Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Você me disse que não me quer mais E agora eu sou seu grande amigo Você me quer só a metade Mas para mim você está em toda parte Em toda parte Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu vou fazer o iê-iê Eu vou fazer o iê-iê Eu sou o rei Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro O que é isso?